Ok, então a nossa conversa, onde nós paramos, vamos dar continuidade, estamos falando de relação binária, mas revisamos o produto cartesiano porque toda relação binária deve ser um subconjunto de um produto cartesiano. Então, tomamos a questão e discutimos inicialmente o que ele se refere a enumerar pares ordenados. Então, enumerando todos os pares ordenados do produto cartesiano, a cartesiano B, você sabe que o conjunto A tem 5 elementos, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. O conjunto B já vai ter 7, de menos 3 até o 4, exceto o zero. Então, 5 vezes 7, 35 pares ordenados. Já escrevemos esses pares ordenados discutindo cada um em sala de aula, não é? Sempre partindo do conjunto A, chegando no conjunto B. Aí, também discutimos o que é essa representação por flecha. A representação por flecha tem que fazer o diagrama de Venn. Aí, nesse diagrama de Venn, o que você observa? O conjunto A é teu ponto de partida. Então, para cada elemento do conjunto A, você vai ter 7 pares formados usando os elementos do conjunto B, como assim? Olha, o menos 2, que é do conjunto A, nosso ponto de partida, vai formar par ordenado com menos 3, menos 2 com menos 3, menos 2 com menos 2, menos 2 com menos 1, menos 2 com 1, menos 2 com 2, menos 2 com 3, menos 2 com 4. Porque 7 pares, só usando menos 2, porque o conjunto B tem 2, 4, 6, 7 elementos. Então, para cada elemento do conjunto A, você vai formar 7 pares utilizando os elementos do conjunto B. Aí, eu não continuei, para você só entender a ideia, tá certo? Então, só iniciando, o par ordenado, que começa com menos 2, você vai ter um total de 7 pares, que começa com menos 1, 7 pares, que começa com 0, 7 pares, e assim por diante. Depois, tem a representação gráfica, e a representação gráfica a gente vai fazer do produto cartesiano ainda. Então, o conjunto A, que é de menos 2 até 2, você escreve na linha do X. O conjunto B, que é de menos 3 até 4, exceto 0, você escreve na linha do Y. Então, aqui é só continuar, então tem menos 1, menos 2, menos 3. E daqui você tem 1, 2, 3, 4. Aí, você fala, como que eu vou formar todos os pares aqui no plano cartesiano? É sempre mais fácil. O conjunto A é o nosso ponto de partida, né? Então, o menos 2, que a gente já conversou, só iniciando com menos 2, você vai ter pares ordenados aqui no segundo quadrante, pares ordenados aqui no terceiro quadrante. O mesmo vai acontecer com menos 1, e tanto no segundo, quanto no terceiro. E com esse 1, você vai ter par ordenado no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Par ordenado no primeiro quadrante e no quarto quadrante também para o 2. Você repara que o conjunto A, ele tem o elemento 0. Esse elemento 0, você vai ter par ordenado no eixo Y. Ah, como é que fica, então? Aí, você faz as paralelas em relação ao eixo X para você encontrar todos os pares ordenados de uma vez só, os 35 pares ordenados, certo? Então, essa parte também a gente já conversou em sala de aula, estamos só relembrando. Tudo isso aqui refere-se apenas a produto cartesiano. Pronto. Aí, como serão esses pares ordenados? Aí, você vem, menos 2, forma a par com menos 3, menos 2, menos 3, menos 2, menos 2, menos 2, menos 1, menos 2 e 1, menos 2 e 2, menos 2 e 3, menos 2 e 4. Você tem que deixar essas marcas no plano cartesiano. Essas marcas é que são os pares ordenados. Então, eu vou só deixar bem aqui embaixo, ó, menos 2 e menos 3. É de quem? Esse ponto que a gente marcou aqui. Por isso, é importante deixar esses pontos. E assim vai seguindo todo, fechando todo o nosso produto cartesiano. Lembre-se, nós estamos aqui marcando os pares que estão no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, correto? Como o conjunto A tem o elemento 0, então, esse par ordenado, ele vai iniciar com 0 e a abcissa vai ser 0 e a ordenada vai ser de menos 3 até o 4 e 7, 0. Lembra que é o conjunto B? Então, você vai ter um ponto aqui, que é 0 e menos 3. Aqui, você vai ter 0 e menos 2, 0 e menos 1. Não vai ter 0 e 0, porque não tem o elemento 0 no conjunto B, mas você vai ter 0 e 1, 0 e 2, 0 e 3, 0 e 4. Então, todo ponto onde a abcissa é nula, esse ponto fica exatamente no eixo Y. O que é isso que a gente acabou de escrever? Tudo isso aqui é a resposta do produto cartesiano, a cartesiano B. Aí, daí, a gente vai começar a discutir cada relação. A primeira relação dada no início foi a relação R. Ele diz assim, ó, X, R e Y. Então, é a relação R. Só que essa relação R, ela é seguida de uma lei. Cadê a lei? A lei é... X mais Y tem que ser igual a 2. Esta é a lei. É a lei da relação. Só arrumando aqui. Esta é a lei da relação. X mais Y tem que ser igual a 2. Quem sabe o que é X? X são os elementos do conjunto A. E Y são os elementos do conjunto B. Então, como é que você vai entender isso aí? Você tem 35 pares lá em cima. Então, só para a gente começar a entender essa história. Para cada elemento de X, você vai pegar os pares que você foi formando. Então, se eu disser assim, ó, vou começar com os pares que eu escrevi aqui nesta relação. Se eu for, a gente vai discutir somente esses pares para início. Todos os pares que começam com menos 2. Então, você já sabe que tem 7 pares aí. Você vai fazer essas 7 continhas usando essa lei. Como é que fica isso? Então, eu vou escrever aqui do lado. Você vai usar o pares menos 2 e menos 3. Nesse pares menos 2 e menos 3, você vai jogar dentro dessa lei. Qual é a lei? Menos 2 somado com menos 3 tem que dar 2. É verdade ou é mentira? Olha, menos 2 somado com menos 3 não dá 2. A gente dá é menos 5. Então, não deu 2. Esse par eu já não vou aceitar, porque essa soma vai dar é menos 5. Você pega o próximo par. Menos 2 e menos 2. Então, você tem menos 2 de X, menos 2 de X de A e menos 2 de B, né? Então, você vai somar menos 2 somado com menos... Ele pede, a lei pede que você some os pares. Então, some as coordenadas. Então, menos 2 somado com menos 2. Dá menos 4, não vai dar 2. Dá é menos 4. Então, esse par também vai ser recusado na relação. Próximo par, menos 2 e menos 1. Então, é menos 2 e menos 1. Você vem e soma, porque a lei pede para você somar a abscissa coordenada. Então, menos 2 somado com menos 1. Olha, sinais iguais, a gente soma os números e repete o sinal. A resposta dá menos 3. Essa resposta também não dá 2. O próximo par é menos 2 e 1, tá certo? Um elemento menos 2 de A com cada elemento do conjunto B. Agora, é menos 2 e 1. Então, menos 2 e 1. Aí, você vem para cá e faz assim. O que ele pede a lei? A lei pede para você somar. Então, soma menos 2 com 1. Olha, sinais diferentes. Você vai subtrair 2 menos 1, 1. Mas fica o sinal do maior módulo. Então, a resposta é menos 1 aqui. Também não dá 2. Dá é menos 1. Próximo par, menos 2 e 2. Você escreve menos 2 e 2. Vamos somar. Então, menos 2 somado com 2. Claro que aqui você tem opostos. Isto aí vai dar 0. Também não dá 2. É diferente de 2. Próximo par, menos 2 e 3. Então, você vem menos 2 somado com menos 3. Menos 2 somado com, é menos 2 e 3. Então, menos 2 somado com 3. Você vai ter aí, menos 2 somado com 3. Se na diferença você subtrair, fica o sinal do maior módulo. No caso aqui, vai ficar 1 positivo. E 1 positivo é diferente de 2. Pronto. Mais um par também, que foi recusado. E quando você pega menos 2 e forma par com 4. Então, vamos analisar. Menos 2 e 4. Ele diz que a lei pede para somar. Então, menos 2 somado com 4. A resposta é sinal de diferentes. Tu diminui. E, então, 4 menos 2, 2. Para o sinal do 4, a resposta é exatamente o 2. Então, dessa linha aqui de pares ordenados iniciados com menos 2, só um par foi aceito. Menos 2 e 4. Tá certo? Então, você vê aí. Professora, eu vou ter que fazer os cálculos para cada par ordenado, para os 35 pares ordenados? Não. Existe uma outra maneira de você resolver isso aí. Como seria isso? Você vem para cá e calcula diretamente. Usa a lei e calcula. Olha. Para x igual... Comece ali. Conjunto a, menos 2. Para x igual a menos 2. Você escreve a lei. A lei é essa. x mais y é igual a 2. Então, no lugar do x, tu põe menos 2. Somado com y tem que dar 2. Aí, você vai fazer assim. Olha, esse menos 2 passa para o segundo membro com sinal trocado. Repete o 2 que já está no segundo. Traz o menos 2 lá do primeiro com sinal trocado. Você encontra, então, o 4. Já está aqui. Olha. Então, o par ordenado. A resposta é menos 2 para x e 4 para y. Esse menos 2 e 4 pertence ao produto cartesiano? Sim. Portanto, é elemento da relação. Correto? Vai pertencer a essa relação. Vamos, então, terminar a próxima. Já fez, hein? Não vai precisar fazer tanta conta. Aí, você pega o próximo elemento do conjunto A. Qual é o próximo elemento? O próximo elemento é menos 1. Então, para x é igual a menos 1. Aí, você vem aqui e faz a conta. A lei é x mais y é igual a 2. No lugar do x, você coloca menos 1 mais y é igual a 2. Você pega esse menos 1 e joga para o segundo membro com sinal trocado. Então, fica 2 mais 1. y vai ser igual a 3. Pronto. Já tem o próximo par ordenado, que vai ser quem? A abscissa é menos 1, a ordenado é 3. Esse ponto pertence à relação. Deu certinho aqui, porque respeitou a lei. E também pertence ao produto cartesiano, né? A gente está tirando o elemento lá do conjunto lá. Se vocês me permitem, eu vou apagar essa pontinha aqui do lado. Para a gente ganhar espaço. Certo? Vamos ganhar espaço aqui. Estou apagando essa continha aqui do lado. Para ganhar espaço e resolver logo. Então, aqui dá o trabalho muito grande. Você não precisa fazer toda essa conta. Eu só fiz para esclarecer como é que acontece a situação. Repara de 7 pares iniciados com menos 2, só 1. Respeitou a lei. Então, aqui você vai direto. Iniciando com menos 2. O elemento que eu vou usar lá no conjunto B é o 4. Iniciando o par ordenado, que inicia com menos 1 do conjunto A. O elemento que eu vou precisar do conjunto B é o 3. Porque menos 1 mais 3 dá 2. Então, agora você vem para o próximo. Valor de x. Se a abcissa agora for 0. Então, você vem e coloca a lei. É x mais y. A soma das coordenadas tem que dar 2. Então, 0 mais y tem que dar 2. Então, gente. 0. Você não vai passar para o segundo membro. Não altere nada aí, não é? Então, y é 2. Quem é esse par ordenado? 0 e 2. Olha, esse par ordenado é da relação e também é do produto cartesiano. Ele está lá no produto cartesiano. Gente, 0 e 2 está aqui. A gente já fez essas continhas. Esses pares ordenados estão aqui o 0 e 2. Tudo que a gente está encontrando, eles estão aqui. O primeiro valor foi menos 2 e 4. Está aqui. O primeiro par ordenado. Quando x é menos 1, então ficou menos 1 e 3. Está bem aqui. Menos 1 e 3. Quando x é 0, a resposta foi 0 e 2. Correto? Tudo está dentro do produto cartesiano. Então, é elemento da relação e essa relação é subconjunto do produto cartesiano. Continuando. Próximo elemento de A é 1. Então, para x igual a 1. Você pega a lei. A lei é x mais y e tem que dar 2. Então, você troca o x por 1. 1 mais y é igual a 2. E y é igual a 2. Esse 1 passa com o sinal trocado. E y vai dar 1. Esse par ordenado vai ser abecissa 1, ordenada 1. Também é elemento da relação. Está certo? Respeita a lei da relação. Quando você somar aí, x e y. 1 mais 1, 2. Está certo? Então, é da relação. Para x igual a 2. Encerrando aqui, você repete a lei da relação. A soma das coordenadas tem que dar 2. Então, no lugar do x, você põe 2. Repete o y igual a 2. Esse 2 passa para o segundo membro com o sinal trocado. Você vai ficar com 2 menos 2. Y vai dar 0. Que par ordenado é esse? O par ordenado que você vai encontrar é 2 para x e 0 para y. Agora, a gente vai procurar esse elemento lá dentro do conjunto. 0 e 2. Esse elemento está aqui dentro do conjunto. Olha. Agora, é a ordenada 0. Você vai procurar. Esse elemento está dentro desse conjunto. Se você perceber bem, você não tem esse elemento dentro do conjunto. Correto? Se você não tem esse elemento dentro desse conjunto. Portanto, o que você vai dizer? Você vai recusar. Você vai recusar essa resposta. Pronto. Essa resposta aqui não pertence à relação. Por quê? Porque 2 e 0. Por quê? O par não pertence ao produto cartesiano. Você tem 0 e 2 no produto cartesiano. Mas você não tem 2 e 0. Por isso que é importante você ter uma noção geral disso aqui. Tá certo? Então, essa relação vai ser aceita até... Qual resposta? Essa relação aqui, essa relação aqui, de acordo com o produto cartesiano que a gente tem. Só apagando aqui. Então, a resposta dessas contas aqui vai ser... Gente, a relação R vai ter como solução este par, menos 2 e 4, porque a soma de menos 2 com 4 deu 2. Respeito ao além. Vai receber este par, menos 1 e 1, porque menos 1, desculpa, menos 1 e 3. Pronto. Menos 1 e 3, porque menos 1 somado com 3 dá 2. Não é isso? Sinais diferentes. Se você some e coloca o sinal do maior modo. Vai receber o par 0 e 2, porque 0 somado com 2 dá 2. Tem que respeitar essa lei aqui. A soma tem que dar 2. Vai receber o par 1 e 1, porque 1 somado com 1 também dá 2. Mas vai recusar esse par aqui, 2 e 0. De onde que saiu esse 2? Esse 2 está no conjunto A. O 2 está aqui, ó. Esse 2 está aqui no conjunto A. É o último elemento, tá certo? Então, quando a gente pegou esse 2 e substituiu na lei... Cadê a lei? Essa é a lei, tá bom? Substituiu nessa lei aqui. A gente percebeu que... Ó, colocou o 2 no lugar do x. Aí você pega. Volta aqui na conta. Colocou o 2 no lugar do x. Ficou, então, 2 mais y igual a 2. Esse 2 passa para o segundo membro e a resposta deu 0. Esse par ordenado não está no produto cartesiano. Por isso, ela tem que ser recusada. Não vai pertencer à relação e... Porque não pertence ao produto cartesiano, tá certo? Como a gente falou, a relação tem que ser subconjunto do produto cartesiano. Então, até aqui, nesse par 1 e 1, a relação fica como subconjunto de A cartesiano B. Por isso que o último par foi recusado, tá certo, gente? Bom, a partir daqui, ó, já foi feita a letra A. Aí você vem para responder agora a letra B. Relação S. Eu vou resolver até a letra B. O restante vocês vão continuar. Então, vamos aqui, ó. Letra B. Assim. A gente vai fazer o quê agora? Antes de partir, a gente vai... Antes de resolver a B, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. A gente vai enumerar os pares. Acabamos de enumerar os pares. Lembra que um par foi recusado. A gente vai fazer a representação em flecha e vai fazer no produto, no plano cartesiano, a resposta da relação R, tá certo? Vamos aqui rapidinho. Bom, gente, isto aqui já é o item 1, tá certo? O item 1 é enumerar os pares. Já foi. Agora a gente vai colocar isso representando em flecha. Como é que seria isso? Você vai escrever a mesma relação R. Você vai escrever os elementos de A. Lembra? O conjunto A é menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Você tem que fazer isso para todos, tá certo? Aí faz também o conjunto B. Cadê o conjunto B? Vai de menos 3 até o 4, só que ele não apresenta o 0. Então, isso aqui é o conjunto B. Então, como é que vai ficar a representação usando flechas? Então, nessa relação, a gente só encontrou esses pares. Menos 2, vai formar par com 4, porque a soma, menos 2 mais 4 deu 2. Menos 1 forma par com menos 3, porque a soma, desculpa, gente, forma par com 3, não com menos 3. Menos 1 forma par com 3, porque a soma de menos 1 com 3 dá 2 positivo. O que mais? O 0 vai formar par com 2, porque 0 somado com 2 também dá 2. O 1 vai formar par com 1, porque 1 somado com 1 dá 2. Então, você percebe que ficou um elemento aqui no conjunto A, que não vai ser usado, porque quando a gente colocou o 2 na lei da relação R, a gente encontrou como resposta para Y, 0 e 0 não tem no conjunto B, correto? Então, a representação da relação R, usando o diagrama, fica desse jeito, e agora a representação da relação R, usando o plano cartesiano, por favor, do jeitinho que eu estou fazendo aqui, faça no seu caderno, vou pedir o seu caderno para olhar, você vai fazer tudo isso. Os 3 itens, o primeiro item já está aqui, que é numerar a relação, utilizando essa forma tabular, os elementos, os pares ordenados. O segundo item, você vai representar a relação, utilizando também flechas, e o terceiro item, você vai representar a relação, utilizando o plano cartesiano. Olha, quem é o conjunto A? Menos 1, menos 2, 0, 1, 2. Conjunto A na linha do X. Quem é o conjunto B? Menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4. Olha, aí, o que que a gente descobriu? Que o menos 2 só vai aceitar o 4 como par ordenado na relação R. Menos 2 aceita só o 4, marca o ponto. Próximo, menos 1 aceitou apenas o 3, menos 1 com 3, porque a soma dos dois dá 2 positivo. Menos 1 com 3, próximo, o 0 com 2, 0 e 2, e 1 com 1. E acabou aqui. Então, a resposta, a resposta em plano cartesiano dessa relação, são apenas esses 4 pontos. Por incrível que pareça, esses 4 pontos estão alinhados, né? Menos 2 e 4, menos 1 e 3, 0 e 1 e 2, desculpa, e 1 e 1. Pronto. Então, gente, novamente, no seu caderno, você vai fazer, para cada relação, você vai fazer o item. O item 1 é para enumerar os pares. O item 2 é para fazer o diagrama, né? Representar a relação em flechas. O item 3, fazer o plano cartesiano. Tá bom? Isso aqui somente para a letra A. Na letra B, você vai fazer a mesma coisa. E sempre comparando com o que a gente fez no início. Olha a nossa resposta aqui, ó. Essa resposta que a gente encontrou aqui, no plano cartesiano, esses 4 pontos que a gente encontrou no plano cartesiano, todos os 4 pontos estão aqui, tá certo? Estão também aqui no produto cartesiano. Eles têm que estar aqui, tá certo? Toda relação tem que ser subconjunto. Então, só foi recusado um ponto, porque esse ponto não estava dentro do produto cartesiano. Aí vem a letra B. O que é a letra B? Ele pede agora a relação S. Ele diz que o quadrado da abscissa tem que ser igual a Y. Então, a gente vai escrever bem aqui. Vou fazer até a letra B, tá certo? Você conclui em casa aí. Então, até a letra B. Letra B. Já falei. Essa anotação que aparece aí usando X, R e Y. Se preocupe com isso, não. X, S e Y, né? A relação R. Aí ele fala assim, ou seja, a relação S, de modo que o C e somente C, C e somente C, o quadrado da abscissa tem que ser igual a Y. Então, o quadrado da abscissa, você escreve aqui para não se perder. O quadrado da abscissa tem que ser igual a Y. Então, o que a gente vai fazer para não ter um tanto trabalho? A gente vai pegar os valores de X. Ó, o conjunto A, lembra? O conjunto A é onde você vai ao seu ponto de partida. Mais para frente a gente vai discutir isso, chamar isso de domínio. Tá bom? Então, você tem lá, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. É o conjunto A da questão. E o conjunto B da questão? A gente tem menos 3, é menos 3 mesmo? É, menos 3 até 4. Então, você tem lá, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e 4. Pronto. Aí, ele diz assim, olha, o quadrado, gente, aqui é a lei da relação S. Agora, a gente está discutindo a relação S. Tá bom? Ele diz aí que o quadrado da abscissa tem que ser exatamente a ordenada. Aí, você vai fazer isso, ó, para X igual, qual é o valor de X? Menos 2. Então, você bota aí, menos 2 ao quadrado dá quanto, gente? Tem que dar Y. Menos 2 ao quadrado é 4. Positivo ou negativo? X é menos 2. Se você bota assim, parênteses aí, fica negativo. Então, dentro de parênteses, menos 2 ao quadrado, que já que o valor de X é menos 2, ele vai ficar dentro de parênteses, certo? Então, Y vai ser igual a quanto? Vou escrever aqui do lado, tá? Implica dizer, esse símbolo aqui é diferente deste símbolo aqui, tá, gente? Este aqui, você fala sim, somente sim. Aqui, você fala, implica dizer que... Explica dizer que Y é igual a menos 2 ao quadrado, é menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos dá mais 2, vezes 2 dá 4. Então, a resposta é 4. Esse par é menos 2 e 4. Veja, 4 está no conjunto B, tá certo? 4 está em B. Ah, tu já sabe, eu boto até um... não precisa botar, né? Então, esse menos 2 e 4, ele realmente vai ser elemento do conjunto S. Por quê? Porque ele é elemento, esse par ordenado é elemento do produto cartesiano, tá certo? Próximo. Para X igual a menos 1, você vai trazer a lei. Olha o que diz a lei. A lei é essa aqui, ó, X ao quadrado igual a Y. Então, você põe menos 1 ao quadrado, tem que ser o valor de Y. Quanto é menos 1 ao quadrado? É 1. 1 ao quadrado é 1, porque é menos vezes menos mais. E 1 vezes 1, 1. Aí, você vai escrever assim, olha. Então, Y... Opa, vou escrever aqui do lado para deixar um padrão, né? Então, implica dizer... Implica dizer que Y vale 1. Está aqui o par ordenado. Menos 1 e 1. Lembre-se que esse 1 está no conjunto B. Se não estiver aqui, como ainda agora há pouco aconteceu na outra situação, ele não vai ser elemento da relação. Então, pertence à relação, porque ele também pertence ao produto cartesiano. Ok? Agora, você vem para o próximo. Para X igual a 0. 0. Aí, você traz para cá. Olha a lei. X ao quadrado tem que ser Y. Então, bota 0 ao quadrado. Tem que ser Y. Você não vai botar parênteses? Não. Só quando o número for negativo, né? Então, Y é igual a 0. Esse par, esse 0 está... Atenção, hein? Esse 0 está no conjunto B. Observe logo bem aqui, ó. 0 não pertence... Atenção, tá? A gente vai logo concluir bem aqui. Atenção. Olha. 0 não pertence a B. Se 0 não pertence a B, a gente já vai recusar esse par aqui, ó. O par é 0 e 0. Você vai dizer o quê? Isso aqui também não pertence à relação, porque também não está no produto cartesiano. Então, pula aí, passa para o próximo. Só até agora foi aceito. Menos 2 e 4, é... Menos 1 e 1. Vamos para o próximo. Para X... Olha, já fizemos menos 2, menos 1, 0. Agora, vamos usar 1. Para X igual a 1. A lei é X ao quadrado igual a Y. Então, tu põe 1 ao quadrado, tem que dar Y. Gente, quanto é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1. Então, implica dizer que Y é 1. Atenção, esse 1 está aqui no conjunto B. Então, eu já vou logo dizendo. O par que X é 1 e Y é 1 também é elemento da relação, que é elemento do produto cartesiano. Para X igual agora quem? 2. Você traz para cá. A lei é X ao quadrado igual a Y. Então, tu escreve 2 ao quadrado é igual a Y. Portanto, Y é 4. Observe logo. Esse 4 está no conjunto B? Está. Então, o par ordenado 2 e 4. 2 e 4. Vai pertencer à relação S. Porque também pertence ao produto cartesiano. Então, a gente vai responder o primeiro item. Qual é o primeiro item? Está lá no início da questão. Enumere os pares. Então, aqui vamos enumerar os pares da relação S. A relação S vai ficar com quem? Menos 2 e 4. Menos 1 e 1. 0 e 0 não, que não existe no produto cartesiano. E também 0 não é elemento do conjunto B. E o 1 e 1 e por último 2 e 4. Todos esses pares estão no produto cartesiano. Está certo? E o que você vai fazer agora? Você vai representar esses mesmos pares utilizando agora a flecha. Representando por flecha. Segundo item lá de cima. Então, quem é o conjunto A? Menos 2, menos 1. 0, 1, 2. Quem é o conjunto B? Menos 3, menos 2, menos 1. 1, 2, 3, 4. Representando em flecha. A gente tem que escrever todo o conjunto B. Então, menos 2, ele formou par com, menos 2 formou par com 4. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1 formou par com 1. Existe uma explicação. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. 0 formou par com alguém? Não. 0 ao quadrado dá 0 e 0 não tem no conjunto B. 1 formou par com 1. Porque 1 ao quadrado é 1. Repara que esse 1 está recebendo aqui, olha, tanto menos 2 quanto 1. E daí você vem, 2. 2 vai formar par com quem? Com 4. Ok? Novamente, sobrou um elemento no conjunto A, que foi o 0. Por quê? 0 ao quadrado dá 0 e 0 não tem no conjunto B. Por isso a importância de você escrever a resposta utilizando a enumeração dos elementos na forma tabular. Escrever a resposta utilizando o diagrama, que o tempo todo você vai fixando o conteúdo, né? Entendendo por que que um ponto foi eliminado dessa situação. Por último, a gente vai agora representar em plano cartesiano essa relação S. Agora, a gente escreve relação S respeitando a lei dela. Agora, foi a relação R. A lei da relação R pedia apenas quem? Pedia a soma das coordenadas. A lei da relação S, a lei da relação S, a lei da relação S, pede o quadrado da abcissa sendo igual a ordenada. Aí você escreve todos os elementos do conjunto A. Vou meio que torto, né? Menos 1, menos 2, 1, 2. Isso aqui na linha do X, todos os elementos do conjunto B. Cadê o conjunto B? Menos 1, menos 2, menos 3 na linha do Y. 1, 2, 3, 4. Então, quem são os pares? Menos 2 com 4, menos 2. Vai formar par, com 4. Essa resposta tem que marcar. Próximo, menos 1 e 1. Abcissa menos 1. Ordenada 1. Próximo, 1 e 1. E 2 e 4. Se você perceber, tá aparecendo aqui. Se a gente fosse ligar esses pontos, só ia precisar do vértice, né? Tá aparecendo uma parábola aqui, tá certo? Então, aqui a gente encerrou o terceiro item. O terceiro item só pra letra B. Então, pra letra A, a gente fez o primeiro item, que é enumerar os elementos. Agora, a pouco, ó. A gente enumerou os elementos no... Utilizando... Utilizando a forma tabular. Isso aqui foi só pra letra A, tá certo? Ó, letra A, tá aí. Primeiro item, enumera os elementos. Segundo item, faço o diagrama. Terceiro item, faço o plano. Aí, vem pra letra B. Novamente. Aí, a lei mudou. Se a lei mudou, vai mudar todas as continhas. E aí, também você teve que fazer o quê? A representação utilizando a forma tabular, que é enumerar os elementos. Depois, a gente fez o quê? A representação por diagrama de flechas. E, por último, a representação em plano cartesiano. Repetindo, para cada letra, você vai fazer as três representações, tá certo? Você vai concluir essa atividade em casa. Você vai fazer agora a relação C, a relação D e a relação E, tá bom? Bom trabalho a todos vocês.